A ligação, será que isso vai ocorrer também? Além da postagem publicamente em rede social, será que o presidente brasileiro vai pegar o telefone e falar com esse calor vocal, Renata Varandas? Já quero começar te ouvindo, por favor, o que você está sabendo? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, Elisa, conforme a gente conversou aqui ontem, no live, a gente dizia que assim que tivesse um resultado aí das eleições, que o presidente Lula iria sim se manifestar, iria parabenizar quem quer que ganhasse a eleição, fosse Kamala, fosse Trump, aconteceu exatamente o que a gente disse ontem, mal saiu o resultado, o presidente já veio, já se manifestou, soltou uma nota e agora eu estou vendo o tanto que eu estou antiga falando nota, porque hoje em dia não existe mais nota, todo mundo solta as suas impressões, solta as suas notas pelas redes sociais, mas o presidente já se manifestou, soltando aí os parabéns, dando os parabéns a Donald Trump. Agora, a avaliação, Elisa, no Itamaraty é de que não haja um telefonema. Mas, veja bem, está muito cedo, tudo isso está sendo discutido ainda, analisado, vão colocar ali numa balança, vale a pena, não vale a pena o presidente fazer uma ligação. Já conversei com gente que diz, ah, vale, vale a pena ele fazer essa ligação, é um gesto, é um chefe de Estado para outro chefe de Estado, tem que ser feito. Outra ala diz, ah, não vale a pena, porque a gente sabe, o Trump, ele é muito midiático, né, ele gosta muito dessa coisa das redes sociais, vai que o presidente Lula liga para o Trump, o Trump está gravando e trata mal, vamos dizer assim, sabe, tente lacrar com o presidente Lula, claro, se ele fizer isso, ele vai postar nas redes sociais, então isso também vai ser publicizado. Então, existe esse medo e é muito mais um medo por parte de como o Donald Trump vai agir do que como o presidente Lula iria agir, do que qualquer outra coisa. Então, eles estão avaliando, vendo se vale a pena, se não vale a pena essa ligação, mas enfim, o que a gente falou ontem é exatamente o que aconteceu, Elisa, saiu o resultado, o presidente se manifestou e foi o que você falou ali, a nota fala muito claramente, fala em democracia, independentemente do resultado, democracia. Exato. E isso tem um valor muito grande, né, nessa nota, que com toda certeza foi palavra a palavra pensada. Renata Varandas já tinha adiantado para a gente hoje, hoje não, ontem, aqui no live CNN, que, de fato, a resposta seria muito rápida, esse posicionamento do presidente brasileiro em relação à vitória, qualquer que seja. Assim foi, assim o fez. Renata Varandas, já já a gente volta para analisar mais essa posição do governo brasileiro.